Eu espero acontecimentos Só que quando anoitece É festa num outro apartamento Todo amor Vale quanto brilha Aí que o meu brilhava Brilho de joia e fantasia O que que há com nós? O que que há com nós dois amor? Responda Depois Me diz por onde você me prende Por onde foge E o que pretende de mim? Tchau 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 Vale quanto brilha Vale quanto brilha Todo amor Vale quanto brilha Vale quanto brilha Vale quanto brilha